E aí jovens, beleza? Meu nome é Charles Emanuel, eu sou dublador e você está no Dupladeando. E hoje jovens, nós vamos falar de um personagem que eu achei que nunca mais fosse dublar. Na vida. Eu achei que nunca mais fosse dublar ele porque eu dublei a versão pra PC, que infelizmente acabou. Mas há alguns meses o jogo voltou na versão mobile, ou seja, dá pra você jogar no seu celular ou no seu tablet. E com essa nova versão, o jogo foi todo dublado. E eu acredito que ele continue sendo dublado porque cada vez mais vão aparecendo novos personagens. Porque eles vão sendo liberados aos poucos. E foi numa dessas atualizações que o meu personagem querido entrou. O Vegas. Na hora do destino, logo chegará. Todos se ajoelharão perante mim. E eu preciso contar pra vocês jovens que o Vegas é muito especial pra mim porque há alguns anos rolou uma votação online pra ver quem ia dublar ele. Ou seja, foram vocês os fãs de Grand Chase que deram esse personagem pra mim. E eu acho isso incrível. Obrigado. E eu só fui descobrir um tempo depois que essa votação tava rolando porque vieram me avisar no Twitter. E aí eu fui atrás pra saber exatamente o que era e eu descobri que essa votação estava envolvendo 5 dubladores pra saber qual deles ia dublar o Vegas. E como eu já devo ter falado aqui, geralmente são 3 dubladores que fazem o teste. Mas nesse caso foram 5. E, pra minha surpresa, eu tava ganhando. Aê, obrigado. E obviamente eu fiquei muito feliz com isso. E aí eu lembro que um tempo depois, eu não sei dizer exatamente quanto tempo, eu fui chamado pra dublar em São Paulo. Pra dublar o Vegas. E lá tinha uma equipe grande de jovens que tava tomando conta da qualidade da dublagem. Eu digo assim, grande, porque geralmente no estúdio ficam só o diretor, o técnico de áudio e o dublador. E nesse dia, além de nós três, tinham mais ou menos uns outros 5 ou 7 jovens que estavam cuidando da dublagem. E tem até um vídeo do making of desse dia lá no YouTube. Ou melhor, aqui no YouTube, no caso. Quando a maré das trevas inundar o mundo. Eu sou a morte! E eu lembro que foi muito divertido dublar o Vegas, tanto nesse dia, que foi a primeira vez, quanto agora, na segunda vez. E dessa vez, também tinha uma equipe grande pra guiar a dublagem. Eu acho que essa equipe estando ali é ótimo pros dubladores, porque a gente pode alterar, pode acrescentar, pode fazer, digamos assim, o que quiser. Sempre pedindo autorização diretamente pra eles, já que eles estão ali, né? Inclusive, essa equipe mesmo, na hora, pode querer mudar alguma coisa. Mas Charles, como funcionou a dublagem do jogo? A dublagem funcionou mais ou menos assim. Eu não tinha que seguir a labiar, ou seja, a boca do personagem, até porque não tinha. Então, o que eu fazia era mais ou menos nessa ordem. Eu lia primeiro a fala em português, já traduzida, pra saber o que eu ia falar, não é mesmo? Por exemplo, pra saber a intenção da fala. Porque ela pode ser de raiva, pode ser de dor, pode ser, eu não sei, de amor. No caso do Vegas, eu acho meio difícil se apaixonar por alguém, mas enfim. E essas falas eram separadas por grupo, ou mais ou menos por categoria. E aí ficava assim, mais ou menos assim. Falas calmas. Aí tinha umas, sei lá, cinco falas dele mais calmas. Aí depois, falas gritando. Tinham mais umas outras três, cinco, dez falas dele gritando. Eram separadas por grupo. E depois de dar uma lida nas falas, eu ouvia o original, que era o coreano. Eu acho que era dublado em coreano. Não lembro exatamente a língua. Justamente pra entender melhor a intenção do personagem. Como ele queria falar. Além de uma coisa importante, que era o tamanho da fala. Como eu já disse, como eu não tenho que preencher a labial do personagem, a boca dele. Eu tinha que me ligar no comprimento da fala original do personagem. Ou seja, ela começava aqui e aí durava um, dois, três, quatro segundos. O que é muita coisa pra uma fala. Eu tinha que ficar nesses quatro segundos falando. A tradução tinha que acompanhar esses quatro segundos. Deu pra entender mais ou menos? Ou seja, eu não podia terminar muito antes ou muito depois. Eu podia, por não ter boca, frisando isso, podia terminar um pouquinho antes. Ou um pouquinho depois. Mas nunca muito antes, nem muito depois. Pra eu dublar o Vegas, foram feitos basicamente quatro passos. E são eles. Primeiro passo, eu lia a fala pra saber a intenção que era. Segundo passo, eu ouvia o áudio original, em coreano. E logo em seguida mesmo, eu ia pro terceiro passo, que é gravar a fala. O quarto e último passo era, a fala era aprovada ou não. E caso não fosse aprovada, voltava pro terceiro passo. Eu gravava de novo, até ela ser aprovada. Ou seja, com isso eu quero dizer que a dublagem desse jogo, ela foi mais simples do que uma dublagem normal. Um mero mortal, vamos a perguntar quem eu sou? Eu sou a catástrofe! E como esse jogo dá pra jogar no celular, eu finalmente consegui jogar com o personagem que eu dublei. Já que na versão anterior, pra PC, eu não tinha conseguido jogar. Eu sou a catástrofe que irá acabar com esse mundo! Falando nisso, eu acho que eu bem que podia ganhar mimos lá na minha conta, não é mesmo, Grandchase? Pessoal do Grandchase, beijo pra vocês! Enfim, jovens, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu espero que quem estiver jogando com o Vegas aí, esteja se dando muito bem com ele, porque ele é bem fortinho. E eu também espero que vocês cliquem aqui embaixo no botãozinho de gostei, jovens, deem aquele like. Não esqueçam de compartilhar também, por favor, de clicar no sininho aqui em cima, que eu geralmente esqueço de falar. E, claro, se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal, beleza? Sei lá, né? Vai que a gente chega a um milhão até o final do ano, não sei, não sei, não sei. Então é isso. Um beijo pra quem gosta de beijo, um abraço pra quem gosta de abraço e fui! Eu sou a Catástrofe, que irá acabar com este mundo!